Fala galera, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo que vai ser o bicho rapaziada E aí soltou aqui os novos objetivos de jogadores de troca e você vai conseguir ganhar um Icon Baby Isso mesmo, é praticamente de graça rapaziada Então a gente tem que ficar ligado demais nisso aqui pra tá podendo sim ganhar um Icon De graça, como dizia os antigos, até injeção na testa rapaziada Então o que acontece? Já já eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar aqui que hoje, quando atualizou isso aqui, a gente já ganha um jogador Vamos ver se é isso mesmo que tá aqui disponível A gente já ganhou então um jogador né, normalmente aí dá 14, então faltam 13 rapaziada Se você quer saber aí, porque muita gente me pergunta nos comentários Assim, Linker, quantos jogadores já foram lançados? Eu tô precisando de um, me perguntaram muito pra pegar o foda aí né Eu vou tentar acompanhar de perto nesse mês né, por quê? Porque muitos de vocês me perguntam e dessa vez tá valendo muita coisa boa como eu já vou mostrar pra vocês Então se você quer ficar ligado sempre que aparecer jogador, deixa oferta de troca aqui Em qualquer objetivo, me segue lá no Instagram, porque eu vou fazer um compromisso com vocês De sempre postar quando tiver um jogador desse disponível Tanto em DME, quanto em objetivos, quanto em outras coisas Então rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês, antes de mostrar os jogadores Como a gente pode tá pegando esses jogadores Eles saem em desafios de montagem de elenco Isso eu sempre posto lá no Instagram, resolução, posto aqui no canal também, é uma das formas Eles saem aqui também em objetivos semanais Em objetivos diários é um pouco mais difícil Mas em objetivos semanais eles costumam sair também Vai atualizar na sexta-feira Outra coisa que eu queria falar pra vocês agora É que o horário de verão, se eu não me engano, lá da Europa mudou rapaziada Acabou o horário de verão, alguma coisa do tipo aí E agora todos os Squad Build Challengers vão sair às 14 horas, horário de Brasília, beleza? Lá em Portugal eu não sei quantas horas é a diferença, mano Eu acho que lá em Portugal é tipo às 18 horas ou 19 horas É uma coisa do tipo aí Então, outro modo aqui onde você vai tá conseguindo ganhar esses jogadores Às vezes eles dão aqui em recompensa do Squad Battles Então é bom ficar ligado aqui porque na recompensa do Squad Battles Às vezes eles costumam dar um jogador desse também Acho que no Division Rivals, na Weekend League, não rola muito isso Mas talvez é bom você ver aqui a premiação do Division Rivals Pra ver se às vezes eles dão Mas acredito bastante que sejam só esses três Sem mais enrolar então, vou mostrar pra vocês aqui O que que veio nesse oferta de troca Pra mim foi o melhor até agora, por quê? Com 1, você ganha um pacote ou prêmio junto Com 2, você ganha um pacote ou prêmio de jogadores Com 3, você ganha o PP87 Você ganha um cara 87 com 3 jogadores apenas Com 4, você pega um mega pacote raro, já tá top Com 5 aqui, você pega um Werner, velho Um Werner atacante 87 Com 6, você pega um Robertson lateral esquerdo 86, mano Um dos melhores laterais lá da Premier League esquerda, né? Com 7, você pega o Milnie, volantão Com 8, você pega um pacote ouro jumbo de jogadores raros, né? São 24 jogadores, 24 jogadores raros Com 8 jogadores, você pega isso aqui, né? Como são 14, você pode pegar um pacote ouro prêmio jumbo Ou um pacote jumbo de jogadores raros E ainda pode pegar um Andrew Robertson, velho Se liga nisso, cara Você pode aqui também pegar um pacote ultimate com 10 O que que é um pacote ultimate? 30 jogadores e os 30 raros Excelente também aqui com 10 Com 11, com 12 na verdade, né? Você pega o Griezmann, cara Olha só esse Griezmann overall 90 Deve ser simplesmente demais E com 14, você pega aí um ídolo baby Um Icon baby Então você vai ganhar praticamente de graça Se você tiver os 14, um Icon baby, velho Olha só, é só ter esses 14 jogadores, então Que você consegue um Icon baby Vai sair praticamente de graça Porque normalmente cada DM é desse Que sai aqui pra fazer Não sai mais do que umas 5 mil coins E aí manda no máximo uns 4, 5 Saindo então 25 mil coins Um Icon baby Você cumprindo aí todos os outros requisitos Jogando, né? Então, excelente aqui um Icon baby E com 14 também Você pode pegar um Douglas Costa Se você preferir, né? É mais seguro do que pegar um Icon baby Douglas Costa 90 Olha só os números deles Simplesmente excelentes Antes de terminar o vídeo, rapaziada Queria falar pra vocês Que todos esses jogadores, né? Pra quem tem Douglas Costa Pra quem tem esse Griezmann Pra quem tem aqui Esse Thomas Mounier O Robertson O Werner E também o Pepe aqui E outros jogadores disponíveis aqui A tendência é baixar, né? Porque esse aí tá dando de graça Muita gente vai conseguir pegar Então mais pra frente Quando o pessoal já estiver começando aqui A ter, por exemplo 7 jogadores aqui Acredito bastante Que pode sim cair, rapaziada Até lá pode ser que role aí um aumento, né? Uma alavancada de preço Mas pelo fato de tá dando de graça Aqui eu acredito bastante Numa queda nesses jogadores, rapaziada O vídeo então foi isso Espero que vocês tenham gostado Sinta o dedo nesse like E amanhã cedinho Vem aí pra ver os investimentos Sobre o jogador da seleção da semana 29 Tamo junto de mais Aquele abraço Deixe nos comentários Qual você vai pegar pra isso aqui Se você curtiu Se você aprovou a ideia E é isso Tamo junto de mais Aquele abraço E eu fui! Tchau! 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 Obrigado.